Esses dois pássaros são da espécie Agapornis, nativos do continente africano. Eles foram entregues ao Ibama há poucos meses. Primeira coisa, não podem ser soltos, justamente por não serem nativos do nosso país. Então eles podem ser destinados para zoológicos ou criadouros. Eles ficam aqui, a gente vai cuidando deles até achar alguém que possa recebê-los, alguém de origem legal, um criadouro legal. O Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Barcelona, na Serra, abriga espécies que são encontradas debilitadas e machucadas. Corujas, saguis, cobras e outros bichos que são tratados no local. No Espírito Santo, são entregues aos setas por ano cerca de 1.500 animais apreendidos e resgatados em operações policiais. Outros 500 são entregues espontaneamente aqui na sede. No total, são quase 2 mil animais que às vezes passam por um processo longo de reabilitação. Esses animais chegam aqui, recebem o tratamento e a gente dá a destinação. Pode ser para a soltura, retornar à natureza, que é a nossa principal destinação, como pode ir para zoológicos ou criadouros. Os animais de entrega voluntária, que são aqueles casos que as pessoas criam ilegalmente, mas tomam consciência dessa ilegalidade e decidem entregar o órgão ambiental, eles chegam e também passam por esse mesmo processo. Só que eles têm que passar por uma reabilitação muito maior, porque eles estavam muito tempo em cativeiro. Assim como animais de apreensão. Uma vez passada essa reabilitação, eles podem se voltar para a natureza. Um grande parceiro nosso para isso é o centro de reabilitação, o Sereias, que fica lá em Aracruz. 80% dos bichos apreendidos que dão entrada nos setas são aves. Répteis e mamíferos somam 10% cada. Nossa população precisa ter mais educação para evitar que essas situações aconteçam. Você pode criar animal silvestre de forma legal, basta procurar os órgãos ambientais e se informar. Agora, você tem um animal silvestre ilegal, você está cometendo crime e pode tomar multa e pode ser preso. Diante da tragédia ambiental causada pela barragem da Samarco, que invadiu o Rio Doce e matou vários animais, a empresa deve recompensar, criando mais uns setas no Estado. No entanto, o Ibama luta para ampliar esse espaço ao invés de montar um novo. Isso estamos estudando ainda, mas provavelmente vai ser aqui, vai depender, é claro, das tomadas decisões. E sim, poderíamos assim recuperar mais e mais animais, tanto daquela região, que se vierem de lá, quanto de qualquer outra região do Estado. E um detalhe importante é que, no Estado do Espírito Santo, para uma melhor gestão ambiental, são necessárias outras setas, na região norte, na região sul, na região central, para você evitar o fluxo de animais para lá e para cá. Com isso, você tem um controle maior de possíveis doenças, você evita isso. Obrigado.